Olá, estamos com você mais um Bom dia, este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus ao teu coração. Hoje nós temos uma ministração que será feita no segundo ou terceiro bloco, mas no segundo bloco eu quero fazer uma surpresa para você. Hoje nós temos a presença de duas ilustres convidadas, pastoras, mulheres de Deus. Não vou dizer ainda quem são, mas são duas anas abençoadas e hoje vão trazer uma palavra e informações sobre um novo projeto que você vai ficar daqui a pouco mais conhecendo, tá bom? Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus ao Amazonas. Para você conhecer um pouquinho mais, na tua tela você verá as informações. Este programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência aqui em Manaus. na tua tela você verá também as informações. E este programa é um oferecimento também da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E claro, este programa é um oferecimento de todos os mantenedores, aqueles que semeiam, que abençoam, que contribuem, que oram, que estão conosco, não somente no Abrindo a Bíblia, mas em toda a programação da Boas Novas. Que o Senhor lhe recompense, lhe abençoe e que o Senhor possa realmente fazer tremendamente, muito mais abundar na tua vida, porque você tem sentido esse peso, esse amor, esta visão de abençoar a Boas Novas. Amém? No final deste programa nós vamos orar com você. Então eu te convido já a fazer uso do telefone que está na tua tela, para ligar para nós, nós vamos orar pela tua vida, tua causa, e você pode já ligar para nós, as pessoas que estão ali te atendendo, são pessoas amáveis, que amam a tua vida, amam primeiramente a Deus, e elas vão te atender, e juntos nós vamos levantar um clamor aqui pela tua vida. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, e você está ficando aí já na surpresa, para conhecer, você já conhece essas duas Anas, mas a gente vai falar um pouco com ela sobre um projeto tremendo, que está agora aí, saindo, e você vai ficar sabendo daqui a pouco quem elas são, tá bom? A gente vai rapidamente para o intervalo, e daqui a pouco mais nós voltamos com você. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.